Os sentimentos se tornaram de tal maneira profundos Que poderiam ser facilmente comparados com abismos escuros e ínfim dos E não podem mais ser reconhecidos Pois estão perdidos na profundeza Que eles mesmo nomearam de esconderijo Afim de se defender do que eles significam quando estão livres Para ir na direção do brilho Dos cabelos escuros que atraíam os como ímãs Legenda por Sônia Ruberti